Hoje nós vamos fazer pães integrais. Essa receita dá para 6 pães 100% integral. Nós vamos começar com a água morna. Aqui já tem 1 copo de água e eu vou acrescentar outros 8 copos de água morna, que vão totalizar 9 copos. Depois da água, vai 1 quarto de copo de fermento para pão. Vou colocar e esparramar ele aqui na água, para que ele possa diluir mais rápido. Fermento para pão normal, que você encontra no mercado. Meio copo de mel. Você pode também colocar, usar um outro açúcar se não tiver o mel. Queimei o copo de mel. Agora eu vou deixar o mel com esse fermento por uns 5 minutos. Para o fermento crescer e a gente vai adicionar os outros ingredientes. Agora que o fermento já agiu, tem várias bolhas aqui, ele foi absorvido pela água, nós vamos acrescentar o restante dos ingredientes. São 2 colheres de sopa de sal. E 1 copo de azeite de oliva extra virgem. Se você não quiser usar azeite de oliva, você pode usar a semente de linhaça moída. Com o azeite de oliva, fica um pão mais macio e ele cresce mais. Mas se você não se importa que seja um pão mais pesado, ou quiser cortar nas calorias, você pode usar a semente de linhaça. Aqui está o óleo. E o nosso último ingrediente, que é a farinha. Vou começar a farinha, vou colocando aos poucos até dar a textura que a gente quer. Deixa eu pegar uma. Você pode começar usando uma colher de pau, se você quiser, ou colocar a mão direto também. Agora é só mexer. Essa receita leva uma meia hora para os pães estarem na forma. Ou seja, é uma receita super rápida. E no final você tem 6 pães, que dá para a semana inteira. Agora que misturou bem o mel, o sal e o azeite, a gente pode acrescentar mais farinha para ela ficar uma massa mais firme. Eu vou mostrar a textura que o pão fica. Eu não estou dando as medidas da farinha, porque tem farinhas que ela absorve mais a umidade do pão, tem farinha que absorve menos. Então, quando você está fazendo o pão, você tem que sentir que ela está firme, mas ela não está uma massa dura. Vou mostrar para vocês mais para frente como fica. Esse é um problema com os pães. Às vezes você está seguindo a receita, mas a farinha que você está usando faz com que o pão fique muito duro, porque ela é uma farinha que não absorve tanto. E agora a gente vai aqui para o balcão da pia, que fica melhor para amassar ela. Vou forrar com farinha primeiro. E a gente vai levar isso aqui para cá. E agora a gente vai colocar um pouco de farinha só para limpar a bacia, tirar o máximo possível de massa. E vou adicionando farinha até dar o ponto ideal para essa massa. E agora a gente vai colocar um pouco de farinha só para limpar a bacia. Deixa eu aproveitar para limpar a minha mão aqui, enquanto a massa ainda está grudando. Esprega um pouquinho também do ponto. Como é que se sente quando... Ok, eu vou mostrar quando ficar pronto. Ok. 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 Aqui eu vou levar uns 10 minutos para amassar e chegar lá. no ponto dela. E a massa vai estar pronta. Deixa eu ver. Ainda está uma massa muito mole. Ok. É. Vou colocar mais um pouco. Vou colocar um pouco mais firme. Aí já está quase lá. A massa quando está pronta, ela está firme, mas você toca aqui e ela volta. Olha, você pode fazer uns buracos e você vê ela voltando. Isso significa que ela já está no ponto. Ela não está uma massa dura, que é difícil de trabalhar, mas ela também não está muito mole. Agora eu vou cortar ela em 6 pedaços e pôr nas formas. Certo? Agora nós vamos cortar ela em 6 pedaços. Ok. Mais ou menos do mesmo tamanho cada um. E a gente passa a farinha ao redor para ele não grudar. Você pode passar a farinha neste pão, neste pedaço. E se depois, conforme você for enrolando, ver que o pão está... Ok. Está aqui agora. Essa farinha. Se você ver que o pão ficou muito grande ou muito pequeno, você pode cortar ou adicionar, tirar ou adicionar. Mais um pedaço. Ok. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Vou colocar um pouquinho de farinha daqui para não grudar neste pão. Mais um pouco aqui, por favor. Muito obrigada. Acho que dá um pouquinho. Pronto. Agora eu só vou, antes disso, untar a forma. Aqui tem uma mistura de azeite vegetal com lecitina líquida. Uma mistura muito boa para não grudar. Pode ser 3 partes de azeite vegetal e 1 parte de lecitina líquida. E aqui a gente vai preparar o primeiro pão. Tenta fazer um pão que ele fica da mesma altura. Praticamente tudo ele é na mesma altura. Se você fizer um pão que ele é muito gordinho no meio, ele vai crescer mais no meio. Vou tentar fazer um que é mais ou menos um retângulo. E aí ele vai crescer parelho. Então a gente vai fazer o segundo. Ok. Aqui está o segundo pão. Nesse daqui a gente vai colocar a semente de gergelim em cima. Mas para a semente de gergelim grudar nele, a gente precisa molhar o pão. Eu vou esparramar aqui. Eu vou molhar o pão. Aqui a forma eu já vou fechar do lado. Aqui eu vou dar uma molhadinha de leve. Nem só para ele grudar. Você pode colocar tudo ao redor dele. Se quiser. E ele põe aqui na forma. Aqui também, se quiser, você pode fazer uns cortes nele. Conforme ele cresce, ele fica bonito. O próximo vai ser com farelo de trigo. Em cima do pão também como a gente fez com o gergelim. Aqui eu vou dar uma molhadinha. E põe em cima do farelo. A outra forma que já está untada. E arrume o pão em cima. Aqui nós temos os seis pães. Eu vou colocar eles no forno do fogão, aquecido. Vou cobrir com um pano de prato leve e limpo. E vou deixar eles crescerem por 20 minutos. Depois disso eu vou colocar aqui em cima de volta. E aí eu vou pré-aquecer o forno a temperatura média. De média para alta. E aí eu vou colocar ele para assar. A gente vai colocar agora para aquecer. E depois que estiver aquecido a gente mostra de novo. Ok. Agora que os pães já estão crescendo aqui por 20 minutos. Eu vou abrir e colocar aqui em cima do fogão. E aí eu vou ligar o forno para ele aquecer. Então, cuidadosamente, a gente remove o pano de cima dos pães. Para eles não baixarem. Eles já dobraram de tamanho. Vou tirar eles daqui agora. Agora eu vou ligar o forno a 190 graus Celsius. E quando o forno alcançar essa temperatura, eu vou colocar os pães lá dentro para assar. Agora que o forno chegou na temperatura ideal, que neste caso é 190, eu vou colocar os pães aqui dentro. Novamente com cuidado para eles não baixarem. e agora eu vou colocar os pães aqui dentro. por 30 minutos a 190 graus Celsius ou até que você vê que ele está dourado. Depende do... Tem fornos que são mais quentes, fornos que não aquecem tanto. Então você fica de olho depois dos primeiros 20 minutos, se ele já está bem douradinho, já está bem próximo do ponto certo. Agora que o pão já assou por meia hora, que é o suficiente para esse meu fogão, para ele ficar bem assadinho, eu vou desligar e tirar ele do forno. Já vou abrir aqui e vou colocar ele neste... em cima desse pano de prato. Ok, agora você pode esperar uns 10 minutos e desenformar. Lembra que a gente juntou a forma com óleo vegetal e ele se tira líquido, então ele sai super fácil. Ok, agora eu vou pegar... Eu peguei esse pano de prato, que eu tinha usado para cobrir enquanto eles estavam crescendo, molhei ele na pia e torci bem. Agora eu vou colocar esse pano úmido em cima deles. E vou colocar esses saquinhos por cima do pano, para os panos vão suar e ele vai manter uma casquinha macia. Ele não vai... Ele está macio e ele não vai ficar caspudo com isso daqui. Eu deixo por uns 10, 15 minutos e depois eu tiro e assim que estiver frio, a gente coloca dentro dos saquinhos. Ou pode fatiar eles antes, coloca dentro do saquinho e põe no congelador. De manhã para o café da manhã é só tirar as fatias necessárias e põe na tostadeira e está pronto. Ok, agora que os pães já estão aqui por mais ou menos meia hora, eu vou tirar e colocar eles dentro dos saquinhos. Posso colocar ele diretamente, assim. Como eu fiz bastante pães, eu vou congelar alguns, para eles não estragarem, porque é um pão que é feito em casa, ele é mais saudável, não tem aditivos, mas ele também estraga muito mais rápido que o pão comprado. Então, alguns eu vou deixar inteiros e outros eu vou fatiar, para já guardar fatiado. Esse daqui. Vê se consegue ver a textura dele. Está macio e está bem assadinho. Quando você tira do congelador, você põe na tostadeira e ele fica como uma torradinha. Mas se você deixar ele descongelar aos poucos, ele volta ao normal, como é, fica macio, como ele está agora. E aí, eu corto ele, porque se eu esquecer de tirar do congelador na noite anterior, ou um dia antes, não tem problema. Só tiro as fatias, coloco na tostadeira e rapidinho ele descongela. Agora, se eu esquecer e o pão está congelado inteiro, aí vai ficar bem mais complicado, porque ele vai dar uma pedra. Vou deixar aberto agora até ele esfriar e depois é só colocar para congelar. Vou comer ele fresco no dia seguinte. Vou comer ele fresco no dia seguinte.